Fátima, primeiro eu quero muito te agradecer pelo carinho, pela confiança que teve em mim, na minha empresa. Eu queria que você compartilhasse com o meu futuro cliente qual foi a experiência que você teve com a minha empresa, desde o atendimento até a entrega da loucura de amor. Eu me lembro que quando a gente estava falando sobre loucura de amor, você tinha visto até uma outra loucura de amor bem mais barata do que a minha e você optou por contratar a minha mesmo tendo um custo um pouquinho maior. Por que você optou por contratar a minha empresa e como foi o trabalho? Na verdade, foi uma experiência única. Amei, estou apaixonada, encantada. Assim, eu não sei, Nelson, com você, você já do primeiro me passou uma confiança. Isso é o mais importante, né, Fátima? É engraçado, né? Foi uma coisa automática, sabe? Eu estava conversando com duas pessoas e assim, eles demoraram para me atender e não tiveram aquela tensão que você teve. Quando eu liguei para você, que eu conversei com você por telefone, você já me passou uma confiança extraordinária, sabe? Ah, que coisa boa ouvir isso. Foi muito bacana mesmo. E assim, eu só tinha que te agradecer. Foi uma experiência única, nunca tinha feito isso, nem nunca tinha participado de uma... De uma loucura de amor. Exatamente, entendeu? Mas eu amei, fiquei encantada, fiquei muito emocionada, estou até agora. Gostou da cartinha personalizada? Nossa, muito parecia... Tudo a ver? Tudo a ver, tudo, tudo, tudo. Até parecia que eu tinha te falado aquelas palavras, né? Mas é o que eu sempre falo, Fátima, a gente não é vender uma loucura de amor. É entrar na história do cliente e tentar transformar esse sentimento que você tem em algo visual. E é isso que a gente procura fazer. Não tratar você como mais um, mas tratar você como uma pessoa especial. E foi isso que você fez comigo. Gostou? Foi mais uma. Amei, amei. Recomenda? Muito obrigada, muito obrigada mesmo, Nelson, de coração. E recomendo e vou indicar para muitas pessoas. Olha, eu só tenho que te agradecer, de verdade mesmo, de coração. Depoimentos reais, com clientes reais. Quando eu chamei ela para dar o depoimento, que eu gosto muito de fazer de bate-pronto, ela falou assim, ai meu Deus, o que eu vou falar? Sou muito tímida. Verdade, isso mesmo. E deixou, e foi falando, falando, fluiu, porque veio de coração. De coração, é de coração. A gente fez uma live da loucura de amor da filha dela, o vídeo vai estar aqui em cima ou aqui embaixo para você assistir. Dá tchauzinho! Tchau, Nelson, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Valeu, gente!